Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Em Montevideo, no Uruguai, o presidente Michel Temer se reuniu com presidentes de países membros do Mercosul. Temer destacou os avanços realizados pelo bloco nos últimos anos, entre eles a ampliação de negociações e trocas comerciais com outras regiões. O destaque do Brasil na reunião de cúpula do Mercosul em Montevideo, no Uruguai, foi para os avanços nas negociações do bloco com outros países e entre os próprios membros do Mercosul. Realizado nesta terça-feira no Uruguai, o encontro contou com a presença dos presidentes do Uruguai, o anfitrião Tabaré Basques, do Brasil, Michel Temer, da Argentina, Maurício Macri, Paraguai, Mário Abdo e Evo Morales, da Bolívia, país associado ao Mercosul. Foi a última participação do presidente Michel Temer em reuniões do Mercosul, já que o governo dele se encerra no dia 31 de dezembro. Durante a reunião de cúpula no discurso, Michel Temer destacou os avanços do bloco nos últimos dois anos e meio, especialmente no que ele chamou de vocação original para o livre comércio, a defesa dos direitos humanos e da democracia. Nós devolvemos, na verdade, direção ao Mercosul nos últimos tempos. Recolocamos o bloco a serviço do crescimento de nossas economias, da geração de empregos em nossos países, da criação de oportunidades para todos. Afinal, recolocamos o bloco a serviço de nossos reais valores. O presidente Michel Temer também destacou a ampliação de negociações e trocas comerciais realizadas pelo Mercosul nos últimos anos. Nós não nos limitamos apenas à nossa região. Nos vários mandatos que se deram no Mercosul, nós compartilhamos uma visão, essa visão do Mercosul aberta. Portanto, lançamos ou revigoramos as tratativas com o Canadá, com o Singapura, Coreia do Sul, Marrocos, Tunísia, Líbano, além da Associação Europeia de Livre Comércio. Portanto, nós, além de seguirmos avançando nos entendimentos com a União Europeia, abrimos outros campos e outras alianças que possamos realizar. E pelo Twitter, o presidente Michel Temer anunciou que na próxima sexta-feira vai se encontrar em Foz do Iguaçu com o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benitez, para assinar declaração que vai possibilitar a construção de duas pontes entre Brasil e o país vizinho. E em Brasília segue a preparação para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Mais detalhes sobre o evento do dia 1º de janeiro foram apresentados hoje para a imprensa. Entre 250 mil e 500 mil pessoas são esperadas na Esplanada dos Ministérios para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro no dia 1º de janeiro. Os encontros para planejar a festa começaram ainda em setembro, antes mesmo do resultado das eleições. Foram mais de 200 reuniões. A festa da posse começa com o presidente eleito Jair Bolsonaro desfilando da Catedral até o Congresso Nacional. No plenário da Câmara dos Deputados, Bolsonaro prestará o compromisso de cumprir a Constituição e tomará oficialmente posse no cargo de presidente da República. Terminada a cerimônia no Congresso e já presidente, Bolsonaro subirá a rampa do Palácio do Planalto para receber a faixa presidencial das mãos de Michel Temer. Também no Planalto, o presidente dará posse ao aos novos ministros de Estado e receberá cumprimentos. O dia termina com um coquetel no Itamaraty. Para garantir a segurança da festa, a Esplanada dos Ministérios será interditada a zero hora do dia 30 de dezembro. No dia 1º de janeiro haverá quatro pontos de revista pessoal ao longo da via, com detectores de metais. O público geral só poderá acessar a Esplanada pela rodoviária, que fica a cerca de 3 quilômetros do Congresso Nacional. Também foi divulgado uma lista com 14 itens proibidos de serem levados para a festa. Bebidas alcoólicas, garrafas, guarda-chuva, fogos de artifício, apontadores laser, animais, bolsas e mochilas, sprays, máscaras, produtos inflamáveis, armas de fogo, objetos cortantes, drones e carrinhos de bebê estão proibidos de entrar na Esplanada no dia 1º de janeiro. A Esplanada contará com postos médicos, pontos de distribuição de água, banheiro e telões para exibição da festa. Não serão permitidos vendedores ambulantes no espaço. O que a gente pode assegurar, e eu gostaria de assegurar com muita firmeza, a Esplanada estará absolutamente segura para a festa do dia 1º, sem que isso traga maiores constrangimentos, dificuldades, dificuldades mesmo para que as pessoas acessem e participem da festa. Não tenho dúvida nenhuma que a diretriz do atual governo e a intenção do próximo governo é a festa ser desta forma, que as pessoas venham, elas estarão seguras e todas as medidas serão feitas para garantir a segurança da população. Conservação da natureza aliada ao desenvolvimento local. Essa é a meta do governo federal com assinatura dos contratos de concessão de parques nacionais do país. Esse trabalho, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, já começou. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, localizado entre os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Nova Roma, Teresina de São João da Aliança, no estado de Goiás, possui uma área de mais de 240 mil hectares. Por causa da sua importância para a conservação da biodiversidade, a unidade recebeu da Unesco, órgão ligado às Nações Unidas, os títulos de Patrimônio Mundial Natural e de Zona da Reserva da Biosfera do Cerrado. Além de abrigar riquezas naturais, como rios, cachoeiras, quênios e mirantes, a Chapada dos Veadeiros abriga manifestações culturais, diversificadas de importância histórica. Hoje, quem visita esse paraíso pode fazer trilhas, escaladas, banho em rios e cachoeiras, além de contemplar a beleza da flora e fauna. Em 2017, mais de 10 milhões de pessoas visitaram os parques nacionais, como a Chapada dos Veadeiros. Um estudo realizado pelo Instituto Chico Mendes aponta que esses visitantes gastaram cerca de 2 bilhões de reais nas cidades que dão acesso a essas unidades de conservação, gerando mais de 80 mil empregos. Para continuar gerando emprego e renda, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade e CEMIBIL, assinaram o ato de concessão de serviços de uso público do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A ideia é garantir a melhoria dos serviços voltados para o turismo ecológico. É a parceria entre o público e o privado, um parque que continua sobre a gestão pública, sobre a gestão do poder público, mas serviços que serão concedidos com alta qualidade, atendendo a um turismo que cresce muito no Brasil. A partir de hoje, o parque passa a ser administrado pelo consórcio Sossi Parque, que ganhou o direito de concessão. O consórcio vai investir ao longo de 20 anos 14 milhões de reais no Parque da Chapada. É esperado que se implemente um meio de transporte dentro do parque. Isso vai mudar significativamente o turismo, vai trazer mais pessoas e também a melhoria na prestação de serviços e na ampliação das atividades de lazer e dos serviços oferecidos ao turista. Hoje, a equipe do Parque Nacional gira em torno de 50 pessoas, entre analistas ambientais, terceirizados, brigadistas. Com o concessionário, esse número vai ser maior, com empregos diretos, contribuindo para a indução econômica e a gente tem certeza que a concessionária vai induzir outras atividades econômicas também relacionadas ao turismo com base na conservação da natureza. No evento, foi lançado também o aplicativo Parques do Brasil, que reúne informações sobre o tema. Pela ferramenta, é possível pesquisar, por exemplo, como chegar aos locais escolhidos, os atrativos e os mapas das trilhas. Tudo vai estar disponível em português. inglês e espanhol. A partir daí, eu posso fazer um filtro por tipo de atividade. Eu quero fazer canoísmo, eu quero fazer trilhas, eu quero praia, eu quero rios. Então, você pode fazer uma escolha pelo tipo de atividade e você tem ali dentro de cada unidade de conservação, você tem todas as informações necessárias ao visitante. E ainda sobre parques nacionais. Hoje, o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as cataratas, superou o recorde histórico de visitação anual. Às 10 horas e 21 minutos desta manhã, o número de visitantes neste ano chegou à marca de 1.788.922. O recorde de visitação pertencia ao ano de 2017. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também nosso perfil no Twitter e, se quiser, mande sugestões de reportagens ou mesmo dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. O número é este aqui, é o 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.